Olá gente, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês a respeito dessa plantinha aqui, eu acredito que todos vocês já conhecem, mas antes de começar o vídeo quero pedir para vocês estarem deixando like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. De quem estou falando? Eu estou falando dessa maravilha aqui, que eu comprei três exemplares num valor super barato, naquela loja lá que eu costumo falar para vocês, é uma loja de material de construção e que de vez em quando eles colocam algumas plantinhas na promoção por conta do final da floração, porém essas que eu comprei gente, estão todas com botões ainda que vão abrir, olhem. E o nome delas é Gloxinia, aliás, nome popular, eu paguei em cada pote desse R$ 2,58. Bom, eu vim falar sobre ela e o nome popular dela, como eu já disse, é Gloxinia ou Cachimbo Sininja. O nome científico é Sininja especiosa. Essa flor foi encontrada nos Andes da América do Sul, categoria bulbosa, flores anuais, clima equatorial, mediterrâneo, subtropical e tropical. A origem é América do Sul e Brasil. A altura vai de 0,1 a 0,3 metros, ciclo de vida perene. Bom, falando um pouco mais da Gloxinia, é uma planta interessante. Suas folhas são grandes e arredondadas, suculentas e aveludadas e caem no outono e inverno. Olha, elas lembram até as folhas da Violeta, assim, no aspecto de ser aveludada, né? Mas elas são enormes, gente. Tem uma aqui que eu vou mostrar pra vocês que é a minha mão inteira. Olha, as flores são grandes e podem ser simples ou dobradas, de diversas cores. Eu tenho essa aqui, que é a floração simples, ó. Estão vendo? Essa aqui é a Gloxinia da floração simples. Essa que ainda não abriu é da dobrada, mas eu tenho uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a floração dobrada. E aí vocês podem encontrá-las em diversas cores, né? E cada uma mais linda que a outra. É uma planta ótima para cultivar em jardineiras e vasos. A floração ocorre no verão. Após a floração e a murcha das folhas, deve-se limpar os bulbos e guardá-los em um local fresco e seco, para o replantio no final do inverno, novamente. Deve ser cultivada a meia sombra, em substrato rico em matéria orgânica e tolera o frio. Multiplica-se pelos bulbos, sementes ou folhas. As folhas, gente, eu já coloquei, inclusive, até uma pra enraizar. Tinha uma que veio cortada, aí eu aproveitei pra fazer a multiplicação. Então, eu peguei uma folha dessa, cortei, eu cortei ao meio, né? Aí ficou essas nervuras aqui onde tá meu dedo, ó. Ficaram essas nervuras. E aí eu coloquei essa folha deitada no substrato. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como que ficou. E aí, cada nervura dessa aqui, gente, vai surgir uma batatinha com o tempo. Então, é muito fácil a propagação da gloxinha. Ou você pode tirar uma folha dessa e colocar pra enraizar na água. Só que você vai ter uma muda, apenas uma muda, né? Mas se você colocar no formato que essa folhinha aqui esteja sobre o substrato, nessa forma aqui, ó. Aí vai soltar os bulbos através desses veios aqui, ó. Então, eu terei um, dois, três, quatro, cinco bulbos. Então, vale a pena fazer o procedimento dessa forma. Bom, essa flor não é perfumada, gente. Ela é muito linda, mas perfume, zero. E aí, gente, ó. A folha que eu falei pra vocês, que é enorme, é essa daqui, ó. Ela não tá com formato bonito, mas ela é enorme, olhem. Lembra até a folha da couve. Ó, minha mão é razoavelmente grande e dá a minha mão inteira. Muito linda essa gloxinha, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês a forma que eu coloquei pra multiplicá-la. A forma que eu estou fazendo a multiplicação da gloxinha é essa forma aqui, ó. Coloquei a folhinha deitada e aí vai surgir as batatinhas aqui, ó. Nesses veios aqui, como eu expliquei pra vocês. Então, é muito fácil fazer a propagação, né, da gloxinha. Pra você aí que gosta de flores, eu super recomendo a gloxinha. Pelo fato dela ser uma flor também de muito fácil cultivo. Bom, o vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante pro canal. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.